Já estamos de volta com o segundo bloco do Conexões e hoje o entrevistado é o candidato Paulo Garcia, que concorre à reeleição pelo PT. Bom, e agora a próxima pergunta sorteada pelo candidato no início do bloco, no início do programa, na verdade, foi saúde. Então, falando de saúde, candidato, para muitos analistas a saúde pública é um dos principais gargalos em Goiânia. O senhor deve fazer caso reeleito, o que o senhor deve fazer caso reeleito para melhorar as condições de trabalho dos servidores e também melhorar o atendimento à população? Nós temos um grande problema na saúde na cidade de Goiânia. Goiânia é a cidade brasileira, é a capital brasileira, a cidade com mais de um milhão de habitantes, com melhor qualidade de vida. Mas isso não significa que ela não tenha problemas, nós não escondemos só o Campineira. Existem muitas áreas que nós precisamos avançar e saúde é uma delas. Eu sou profissional da área da saúde, eu sou médico formado há 30 anos, completo esse ano 30 anos de formato, estudei aqui na UFG, conheço profundamente todo o sistema de saúde na cidade de Goiânia. O nosso sistema público passa por um problema extremamente grave, que precisa de solução urgente, que é a falta de investimento por todos os níveis da federação, conforme é previsto em lei. Para que você tenha uma ideia, só no ano passado, é investir 23% do orçamento municipal na área da saúde na cidade de Goiânia. Isso é 8% a mais do que é preconizado pela Constituição brasileira. Isso significa investir a mais 120 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, isso daria para construir 3 mil unidades habitacionais para famílias que não têm moradia própria. Mas nós fizemos muito. Nós ampliamos 25 unidades. Nós estamos construindo e vamos executá-las 15 novas unidades básicas de saúde. Eu criei e executei toda a obra nesses apenas 2 anos e 5 meses que estou à frente da Prefeitura. O primeiro hospital da mulher e maternidade Dona Iris, da região centro-oeste da cidade, que dá atenção completa à saúde da mulher. Vou construir mais dois, um na região noroeste e outro na região oeste da cidade, se for reeleito. Pretendemos também implantar 6 CAPs, que são os Centros de Assistência Psicosocial, sendo que dois deles são chamados CAPs AD, são Centros de Assistência Psicosocial para Alco e Droga, que cuidam da saúde mental daqueles dependentes químicos que já estão em uso de fármacos, de químicos, de drogas, que já se tornaram dependentes. Nós pretendemos também eliminar o chamado check-in, criando 4 unidades diagnósticas completas nos polos da cidade, norte, sul, leste e oeste. E também pretendemos que as consultas no sistema único de saúde, sistema público, seja como no sistema privado. Quando você vai no consultório privado, no consultório particular, você marca o horário de consulta com o seu médico. Por que não no sistema público ser assim também? Você marca a consulta para as 11, chega 10 para as 11, você não perde o seu dia, não fica irritado, não fica contrariado. O que nós precisamos é humanizar esse atendimento. Além disso, reformar todas as nossas unidades mais antigas e ampliá-las. O que é o mais grave problema que a cidade de Goiânia tem é que de cada três atendimentos diários que são realizados na nossa cidade, dois são de pessoas que vêm de fora, que não são moradores da cidade de Goiânia. São dos outros 246, 245 municípios goianos ou até de outros estados da nação. Exatamente porque lá, por falta de investimento do governo estadual, eles não são acolhidos de forma adequada, eles não têm possibilidade de receber o tratamento à saúde de forma necessária para os seus problemas. Então, vem todo mundo para a Goiânia. Isso superlota todas as nossas unidades. Esse é o nosso principal problema. As nossas estruturas, elas são executadas e são construídas conforme padrões que nos são determinadas pelo Ministério da Saúde com base na população que o IBGE afirma que nós temos, que é um pouco mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. Mas, na verdade, nós damos atendimento a três vezes esse número de pessoas, o que é natural e que devemos fazer. Até porque não seria uma postura humanista negar atendimento a quem vem de fora. Mas esse é um problema que precisa ser resolvido quando todos nós assumirmos a nossa responsabilidade. Não só a Prefeitura de Goiânia, mas principalmente o Governo do Estado que nos últimos oito anos não aplicou os recursos conforme determina a legislação atual. Bom, candidato, nós vamos para a terceira pergunta. O senhor sorteou, então, meio ambiente. Agora, falando sobre meio ambiente, a ocupação desordenada do município tem causado alguns problemas ambientais como devastação de áreas nativas e também comprometimento de rios e nascentes. O meio ambiente está sendo tocado dentro do seu plano de governo, o que deve ser feito para tentar conciliar atividades econômicas e o meio ambiente. Essa é uma das principais características do nosso plano de governo. O lema da nossa campanha é Goiânia, cidade sustentável. Goiânia já é uma cidade ambientalmente correta. É uma cidade que se preocupa com a preservação dos seus recursos naturais. que já tem introjetado no inconsciente coletivo da nossa comunidade, as nossas características preservacionistas. Por isso que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, nos escolheu para a implantação da plataforma Cidade Emergente Sustentável. Nós fomos escolhidos entre cidades chamadas por eles de medianas, que são cidades entre 200 mil e 2 milhões de habitantes, para a implantação desse projeto que vai servir de laboratório para o mundo todo, pelas nossas atuais características. Nós temos 30 parques, 30 áreas de preservação permanente já instaladas na cidade de Goiânia. Só eu, nesse espaço de tempo que estou à frente da Prefeitura, dois anos e cinco meses, inaugurei seis novos parques e tenho dois em construção. Um no Jardim Nova Esperança, na região noroeste, e outro no Itaipu, lá na região oeste da cidade. E estou executando o projeto chamado Macambira-Nicuns, que é uma verdadeira requalificação de todo o nosso espaço urbano. É evidente que esse trajeto é ao longo dos nossos leitos hídricos, conhecidos como Corrego Macambira e Anicuns, que vão recuperar todos esses leitos. Parte deles já está recuperada. Eu tive oportunidade recentemente, em uma visita ao projeto, de tomar água em uma das suas fontes. Lá perto faz-se ouvir-lhe quatro, na divisa com a parecida, ali 150 metros abaixo da Avenida Rio Verde. Uma mina onde eu pude tomar, segundo os químicos, água inodora, incolor e insípida. Que, na realidade, é água da fonte, é água pura, água que a gente pode beber, água potável. É um projeto fantástico, porque além da recuperação ambiental, com mais duas novas áreas de preservação permanente, um desses parques já está sendo construído, além desses dois que eu relatei, que é o Parque Macambira, haverá uma requalificação do espaço urbano às margens desse trajeto. Haverá, nesse projeto, construção de 52 quilômetros de ciclovias permanentes. Grandes obras de engenharia interligando os bairros que estão nas duas margens, que nunca tiveram oportunidade de se comunicarem. Equipamentos públicos na área social, na área da educação, na área da saúde. Portanto, eu costumo afirmar que o projeto Macambira-Nicuns é o primeiro exemplo de ordenamento urbano que a cidade de Goiânia pensa de forma planejada. E afirmo, sem exagero, que a história de Goiânia, vocês são muito jovens, vão perceber isso ao longo dos próximos anos, que a história de Goiânia será uma antes do projeto Macambira-Nicuns e outra completamente diferente após a conclusão deste importante exercício de cidadania que nós estamos executando na cidade de Goiânia. É um projeto de mais de 200 milhões de reais financiados pelo BID, sendo que 60% desses recursos são recursos internacionais, 40% dos recursos são dos cofres municipais, portanto, demonstrando um esforço da Prefeitura em executar obras que sejam importantes para a nossa comunidade e haverá de marcar permanentemente a forma como nós deveremos atuar frente ao ordenamento urbano na cidade de Goiânia. É um projeto essencial para que nós possamos continuar nos desenvolvendo, crescendo. Goiânia precisa continuar a crescer, mas de forma ordenada, sem que com isso a gente crie mazelas e problemas insolúveis, como grandes capitais brasileiras já o têm e necessitarão de décadas para que essas correções sejam feitas. Bom, você já conferiu três perguntas ao candidato Paulo Garcia e no próximo bloco você confere as duas últimas perguntas que foram sorteadas pelo candidato à reeleição. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Tchau!